Salve rapaziada, quem vos fala que é Marco dos Anjos, mais conhecido aí como Larissa Manuela do Mundo do Trap, tá ligado? E rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo que vocês me pediram muito e muito e muito logo após que eu soltei a biografia do nosso querido amigo 6ix9ine aqui no canal, tá ligado? Vocês pediram muito, deixem nos comentários lá qual que era a próxima biografia que vocês queriam e o mais pedido com certeza foi xxxentacion, tá ligado? Então hoje a gente vai fazer a biografia completa e atualizada de x, tá ligado? No qual você vai poder conhecer ele, saber de toda a sua vida, de tudo que já aconteceu com ele e também de tudo que está acontecendo agora com o nome de xxxentacion, tá ligado? Então se você já tá ligado, já se inscreve aqui no canal e também não deixe de me seguir nas redes sociais e vamos começar com o vídeo. Jassa Dwayne Onfroy nasceu basicamente rapaziada no dia 23 de janeiro de 1998, ou seja, se ele ainda estivesse vivo e aqui entre nós estaria aí com seus 20 anos de idade, tá ligado? E a localidade no qual ele nasceu nada mais é do que Plantation, tá ligado? Ou Plantachon, na Flórida. Esse é o nome do lugar que ele nasceu, tá ligado? XXXTentacion nasceu em Plantachon. E a família de x, basicamente, consistia ali no seu pai e na sua mãe. Seu pai levava o nome de Dwayne Ricardo Onfroy, onde você já vê as referências do seu sobrenome e coisa do tipo. Mas eu já preciso deixar bem claro que x não tinha quase que presença nenhuma com seu pai, tá? Basicamente conseguiu criar isso de acordo com o tempo na sua vida, e vocês vão perceber isso no decorrer do vídeo. Mas a sua infância ali, ele nunca esteve presente, tanto é que ele nem retratava ele como pai. Basicamente chamava ele como o cara que teve uma relação com a sua mãe e coisa do tipo. Ele nem chamava ninguém de pai ali não. E também temos a sua mãe, é claro, que leva o nome de Cleópatra Bernard. Que ganhou muito, vamos dizer assim, reconhecimento por intermédio do seu filho. Hoje ela é responsável aí por toda a questão de marketing e responsabilidade do nome de X aí na cena toda aí da mosca e tudo mais. Porém, já abordando um pouco mais sobre a infância de X, rapaziada. Basicamente a sua mãe não tinha praticamente que condição nenhuma de cuidar dele, tá ligado? Ela não conseguia ali se sustentar direito, ter a sua própria independência. E como consequência disso, a gente vem a ver o que? Não vou ficar falando XXX tentação, vou ficar falando X, tá? Então já vou deixar bem explicado pra vocês. Mas X foi grande parte do tempo criado por sua avó. E ele demonstrou isso durante o tempo, até mesmo quando ele estourou na mosca, que ele ainda estava bem presente com a sua avó e coisa do tipo, tá? Mas com a sua mãe ele não foi criado tão presente assim quanto a grande maioria dos filhos aí, e de todo mundo aí que a gente conhece, tá ligado? Muita gente foi criada assim por seus avós e coisas do tipo. E já falando sobre a vida dele também, a vida dele não era lá aquela vida de rei ou de regalias também, nada do tipo não, tá ligado? A sua vida era bem complicada e o reflexo disso foi que aos 6 anos ele já havia ali tentado cometer o seu primeiro crime. Ou seja, que foi o quê? A sua mãe se relacionou com o cara e o cara era bem agressivo e basicamente tentou atacar a mãe dele, tá ligado? E o que ele fez? Ele logo tentou esfaquear o cara. Então isso aí já é o reflexo de tudo aquilo que ele estava passando naquela época e a sua vida nunca foi fácil. Então você vai ver isso acontecer basicamente muito durante a vida de X e fez com que ele se tornasse também um cara bem agressivo em certa parte e fosse a concepção de várias coisas pra ele no futuro também. E só dando um conceito aqui sobre a infância de X, como eu disse pra vocês, ela foi muito conturbada. Repleto de várias cenas aí que marcaram a sua vida, principalmente em relação à vida de um pobre, tá ligado? A vida de uma pessoa que passou bastante dificuldade e que também esteve envolvida com muitas coisas. Não diretamente ao tráfico, ele basicamente já disse sobre isso, tá ligado? Que ele não se envolveu diretamente vendendo drogas e coisas do tipo, mas ele estava naquele meio e via como tudo acontecia. Ele disse que apenas vender aí ele vendeu poucas vezes, tá ligado? Não foi muitas vezes aí. Mas que ele estava sempre presente no meio das coisas que a gente julga erradas aí, não é mesmo? E agora saindo um pouco desse lado treta da vida do X, tá ligado? A gente vai começar a falar um pouco aí como que ele adentrou no mundo da música. E chega a ser bem engraçado porque essa é uma forma como a grande maioria das pessoas aí e dos artistas também conhecem a música. Que nada mais é do que o que X começou a conhecer a música e aprender um pouco mais dentro do coro da igreja, rapaziada. É isso mesmo, tá ligado? Dentro da igreja ele começou a conhecer mais a música, mas é claro que ele não continuou ali o resto da sua vida, tá ligado? E isso fez com que ele se tornasse também uma pessoa muito que eclética. E você vai ver isso basicamente como referência em várias e várias músicas dele. Você vai ver que ele não tem uma pegada de música única, tá ligado? Ele tem vários e vários tipos de flows e de músicas que ele publica pra gente e publicou ao longo de toda a sua história. E já vale deixar lembrado aí, por fato de curiosidade, que um dos gêneros que ele gostava muito era o rock, tá? Ele gostava muito de rock e tinha muitas influências dentro disso também. X foi crescendo, crescendo e foi conciliando tudo isso que eu falei pra vocês até agora. Porém, chegou um determinado momento na sua vida no qual ele via todo mundo conquistando as paradas e ele basicamente que não conseguia conquistar nada. E o que que ele falou? Mano, vou largar tudo pra fazer música. E foi basicamente isso que aconteceu. Ele tinha a concepção de que ele tinha que fazer o seu mundo na música virar, tá ligado? E ele falou assim, mano, vou fazer o bagulho virar e o que que eu vou fazer? Vou fazer som pra caralho, tá ligado? Ou seja, iria produzir muito e decidiu largar tudo mesmo. Largou tudo, escola, as paradas, tudo. E a primeira música dele, como eu vejo em vários e vários locais aqui, não é a música Vice City, tá? A primeira música dele que é extremamente complicada de você achar uma qualidade muito boa na internet leva o nome de News Barra Fluke, tá ligado? Eu vou deixar um pedaço dela pra vocês aí. E essa é a primeira música de fato a qual ele de fato já disse que é a primeira dele aí que foi publicada na internet. Mas a primeira, vamos dizer assim, que oficialmente mesmo foi a música Vice City que é conhecida como a primeira por basicamente todo mundo. Então eu vou deixar um pedacinho de Vice City pra mim que eu tenho que passar essa pra vocês aí. É uma música muito importante pra ele e mostra aí toda a questão da sua irreverência no flow e coisas do tipo. E uma das grandes características que marcou a vida de X basicamente era o que, rapaziada? A questão dele ter uma coisa que se chama e é muito importante na vida de um artista, tá ligado? E faz com que ele, vamos dizer que, continue caminhando de geração a geração que é versatilidade. X tinha o seu trap agressivo que também era muito bom, tá ligado? E claro que eu vou deixar vários e vários exemplos dentro desse vídeo pra você. Mas ele também tinha uma coisa que era conseguir cantar uma música mais calma e um pouco mais reflexiva, tá ligado? É o que a gente chama também de música sad, que é uma música mais triste também. Ele conseguia conciliar os dois e isso fez com que ele conquistasse tanto o público da música sad quanto também o público do trap um pouco mais hardcore, tá ligado? E também pegava como influência o rock. Isso foi uma característica muito importante na vida dele. E agora a gente entra numa das grandes polêmicas da vida de X, tá ligado? Que basicamente é a questão da agressão à sua ex-namorada. Essa ex-namorada leva o nome de Geneva, tá ligado? Eu vou deixar uma foto passando pra vocês aí. Mas basicamente a história é a seguinte. Os dois tinham um relacionamento até que bastante conturbado e ela sofria de esquizofrenia, rapaziada. E um dia ela teve a bela ideia de forjar que estava grávida, tá ligado? Ela fingiu que estava grávida e X é um cara que antigamente tinha um pavio muito curto, tá ligado? Antes de construir todo o seu conceito como pessoa, na sua, vamos dizer aqui, adolescência pra juventude, ele basicamente não pensava muito em realizar os seus atos. Tanto é que a gente vê várias e várias cenas dele aí sendo muito agressivo na internet, tá ligado? E basicamente quando ele veio eu descobri que ela supostamente estava grávida, mas na verdade ela estava fingindo. O que que aconteceu? Ele agrediu ela, rapaziada. E mano, a agressão foi extremamente pesada, tanto é que deixou vários e vários rostos no corpo dela. E a foto mais polêmica e mais viralizada, essa que está passando ou já passou pra você, e mostra que de fato ele agrediu ela de uma forma muito intensa, tá ligado? Mas logo após ela veio a revelar também que estava fingindo que estava grávida, basicamente, para ficar mais próxima de X, porém isso não deu muito certo. E agora saindo um pouco dessa questão de agressão da vida de X, a gente tem o seu relacionamento com um de seus melhores amigos, pra não dizer o melhor, tá ligado? Que leva o nome de Skimask, basicamente os dois tiveram um conhecimento um do outro ali dentro da prisão e decidiram levar isso mais pra frente. E Skimask se tornou um grande amigo de X, rapaziada. E quando eu falo um grande amigo, foi um amigo muito importante, porque ele também tinha toda essa questão de produção musical. E daí o que que os dois resolveram fazer? meio que criaram uma espécie de coletivo no qual envolvia vários e vários artistas e dentro dele o Skimask e o X, que leva o nome de Members Only. E tudo isso deu origem a basicamente várias e várias produções, tá ligado? E dentro delas, três álbuns, que nada mais é do que o Members Only Vol. 1, Vol. 2 e Vol. 3. E a vida de X na música havia acabado de dar um pouco de início, tá ligado? Ele estava começando a ser reconhecido, mas não havia bombado ali dentro do Cloud Rap de uma forma tão imensa quanto alguns artistas que já haviam conquistado um espaço muito grande na época também. Mas é aqui que a gente entra com a música Look At Me, rapaziada. A música Look At Me é basicamente um estopim de X pra alcançar patamares que ninguém nunca havia, vamos dizer, alcançado dentro da plataforma do SoundCloud, que possibilitava ele publicar as suas músicas de uma forma, vamos dizer, muito mais livre. E o que que aconteceu? X resolveu gravar essa música e publicar. E durante muito tempo ela conseguiu ser reconhecida por algumas pessoas, mas nem tanto. Porém, aí temos o nome de um artista muito grande envolvido, que nada mais é do que Drake, rapaziada. X revelou que era muito fã de Drake e o que que aconteceu? Chegou aos ouvidos de Drake, a faixa Look At Me. E o Drake basicamente disse o seguinte, Cara, eu preciso muito conhecer esse cara porque, de fato, eu me identifiquei bastante com a música dele e quero fazer algo junto com ele. Porém, aí, eles não conseguiram se comunicar de uma forma, vamos dizer, que muito intensa. E o que que o Drake resolveu fazer? Basicamente revelou pra gente que tinha uma música que, mano, era a mesma pegada, o mesmo flow e que levava o nome de KMT, tá ligado? Ou seja, Drake lançou uma música com o mesmo flow e quase que o mesmo beat também e fez com que a música Look At Me logo virasse como referência pra essa música KMT do Drake. E o Drake tava, tipo, aqui em cima e o X tava começando aqui embaixo, tá ligado? Ou seja, logo fez com que o nome de X bombasse e jogasse ele pra cima também e desse uma visibilidade muito grande pra ele como artista e como o cara que, basicamente, o Drake copiou, tá ligado? A música cresceu tanto que, basicamente, chegou até a 34ª colocação da Billboard para um artista que vinha do SoundCloud e, basicamente, era um feito que quase ninguém tinha feito ainda. E dentro desse meio tempo aí, o X estava na prisão também, tá, rapaziada? Eu já quero deixar bem claro pra vocês em relação à agressão à sua namorada, tá? Isso foi uma treta muito que extensa. Ele respondeu por isso durante muito tempo e ficou cerca de 9 meses preso e foi dentro desse tempo aí que toda a sua questão musical estourou bastante. E quando ele saiu, ele resolveu publicar pra gente um álbum que levava o nome de Revenge, tá ligado? Que também deu um estopim muito grande pra ele no mundo da música e, basicamente, continha faixas muito interessantes, tá ligado? E, claro, que a música Look At Me estava presente dentro desse álbum também que nada mais era do que uma espécie de mixtape. E agora a gente entra em relação ao álbum de estreia de XXXTentacion e que levava o nome de Seventeen, ou seja, 17. E aqui que é o grande estouro dele, de fato, como artista e que esse álbum basicamente carregava faixas que seriam, no futuro, muito bem aceitas e extremamente reconhecidas pelo público, tá ligado? E temos, por exemplo, aí a música Save Me, que era uma música mais triste e que contava uma história, vamos dizer, bem interessante e muitas pessoas se identificaram. Tivemos, por exemplo, também a música Fuck Love que nada mais era do que a música com o Trip Head que, pra vocês que não sabem aqui, eram grandes amigos, tinham um relacionamento muito grande porém tiveram algumas, vamos dizer, discordâncias e tretas, se é que a gente pode dizer assim e daí, no decorrer do tempo, vamos dizer, que ficaram próximos e depois se separaram mas a música também é extremamente reconhecida e é uma música muito importante pra carreira de ambos e também tivemos a música que leva o nome de Jocelyn Flores que é uma música que tem uma história muito interessante já vou deixar aqui de uma forma bem rápida eu vou fazer um vídeo pra você explicando eu já tenho a biografia aqui de Jocelyn Flores completa, tá ligado? e eu vou fazer outro vídeo explicando de uma forma melhor e com mais informações mas basicamente a história de Jocelyn Flores nada mais era que um relacionamento muito rápido de X basicamente eles se conheceram e o que aconteceu foi que eles tiveram um relacionamento muito rápido porém com, vamos dizer, um fogo muito efervescente se é que a gente pode dizer sim e daí, o que aconteceu? ela se suicidou e daí ele resolveu fazer essa música pra ela e tem todo um contexto essa música é bastante interessante e claro que foi uma das músicas mais virais do álbum chegamos ao primeiro videoclipe de X que nada mais era do que a música Look At Me mas não só ela, rapaziada tínhamos também dentro desse videoclipe uma junção com a música Riot ou Riot que ele é você como quiser chamar aí e basicamente o que era mais importante dentro desse videoclipe era claro que era o conteúdo visual e basicamente dentro desse videoclipe tinha uma crítica mano, muito pesada relacionada ao racismo e basicamente o videoclipe consiste em um menino branco sendo enforcado, tá ligado? ou seja, é bem polêmico pra quem já assistiu eu não vou conseguir publicar ele todo aqui pra vocês porque o videoclipe basicamente foi tirado do ar aqui da internet mas vocês conseguem assistir ele e pegar todas as referências mas já venho dizer pra vocês que o videoclipe bateu recorde assim em lançamentos, tá ligado? chegamos também ao álbum Question de XXXTentacion, tá ligado? e o álbum Question também já com certeza seria muito bem aceito para o público até mesmo antes de ser lançado e o que que aconteceu? ele começou a publicar os singles do álbum e o primeiro single foi a música Sad que, mano, basicamente bateu um milhão de visualizações assim, ó foi muito bem aceita por todo o público, tá ligado? muita gente curtiu a música e hoje vocês sabem que é uma das músicas mais importantes na vida de X também e ela só pegou o primeiro lugar na Billboard só isso só que ela pegou, tá ligado? mas o álbum também é repleto de várias outras músicas muito interessantes e participações muito boas, tá? é um dos melhores álbuns também que eu já escutei na minha vida também e aqui a gente chega a um ponto muito trágico dentro da biografia de X que nada mais é retratando sobre a sua morte X foi assassinado no dia 18 de junho de 2018, tá ligado? e a história basicamente consiste em X indo para uma loja de motos e basicamente ele iria comprar uma moto nova e coisa do tipo e foi com a sua BMW 8 pra dentro da loja e o que aconteceu dentro de todo esse tempo ele foi dentro da loja e olhou várias coisas e os assassinos estavam do lado de fora esperando ele até chegaram a se deparar de frente com o X como foi mostrado por algumas filmagens de câmeras mas na hora de ir embora o que aconteceu o X estava saindo com a sua BMW 8 e foi travado por um SUV ou seja, uma caminhonete muito grande e dois dos assassinos aí saíram e atiraram um X e assassinaram um X na frente da loja de motos que leva o nome de Rival Motorsports foi algo que pegou a mídia totalmente assim de surpresa foi uma morte muito viral e mano, todo mundo falava sobre isso na época e pegou as pessoas assim de uma forma que ninguém entendeu nada, tá ligado? porém eu preciso deixar pra vocês algumas teorias referentes à morte de X rapaziada, muita gente me pede sobre isso, tá ligado? e eu tenho que falar pra vocês que basicamente a gente tem muita coisa sobre a morte de X que é especulada até hoje uma delas, por exemplo, é relacionada a uma pequena trapperzinha se é que a gente pode dizer assim que leva o nome de Liu Tei Liu Tei basicamente poderia ter salvado a morte de X referente a ela participar de um ato de caridade no qual ela iria com o X porém isso tudo foi interrompido porque o pai de Liu Tei não deixou com que ela viajasse pra fazer essa atitude com o X e o que que aconteceu? se ela tivesse vindo o X não teria ido na loja de motos e nada disso teria acontecido particularmente naquele momento, tá ligado? eu já fiz um vídeo sobre isso no qual eu explico tudo pra vocês e vocês podem entender melhor também temos também a teoria que eu trouxe pra vocês que foi revelada pela irmã de X, tá ligado? que leva o nome de Ariana no qual ela diz que alguém de dentro ajudou pra que todos os assassinos soubessem do exato momento e onde o X estaria e basicamente ela se refere direto à mãe de X, tá ligado? ela é filha do pai e vamos dizer assim que a madraça dela ela se refere direto a isso e ela mostra também que a mãe não tem, vamos dizer assim que um sentimento triste sobre tudo que aconteceu e tem usufruído bastante da imagem do filho temos também a teoria das músicas ao contrário que basicamente mostra que X já sabia de tudo aquilo que iria acontecer também é uma teoria que eu tenho trago nos últimos dias aqui no canal mas que basicamente mostra algumas coisas que, vamos dizer, que batem bastante com a morte de X mostra ali que ele já sabia muita coisa e é claro também o que é mostrado pra gente que nada mais é do que os quatro assassinos aí que revelaram que também foram atrás do X e coisa do tipo mas que tem muita controvérsia dentro disso, tá ligado? basicamente um se contradiz com o outro um fala uma coisa, o outro fala outra então fica algo bem assim que a merced que a gente não tem certeza de quase nada e o sucesso de X depois da sua morte é aparente, tá ligado? ele tinha um espaço muito grande aí quando estava vivo mas depois da sua morte ele se tornou um artista muito e muito maior referente a tudo que era sobre ele ter sido jogado na mídia e não só relacionado ao público do rap, do trap e do hip hop então ele conquistou um espaço muito grande depois que já estava morto e se tornou um artista, vamos dizer assim, que muito maior enquanto ele estava vivo isso acontece com vários artistas vocês sabem disso basicamente quando a pessoa morre ela é muito mais valorizada do que quando ela está aqui e depois da morte dele a gente teve o lançamento de alguns videoclipes que não haviam sido publicados, tá? vou deixar passar de uma forma pra vocês bem rápida aqui a gente teve o videoclipe da música Sede e teve também o videoclipe da música Moonlight que era uma música que muita gente não esperava e foi lançado de uma forma, vamos dizer que, muito surpresa mas que é um videoclipe muito interessante e também tivemos o lançamento de uma música muito importante que é a música Bad, ou seja, que era a continuação de Sede se é que a gente pode pensar assim, mas também vou deixar pra vocês mas algo que tem chamado a atenção de muita gente que eu não citei até agora dentro do vídeo é relacionado ao filho de X, rapaziada foi revelado pra gente que a gente tinha uma garotinha que leva o nome de Gênesis, tá ligado? que ela é a mãe do filho de X é uma pessoa que foi mostrada pra gente nos últimos dias aí que a gente não tinha conhecimento nenhum o Almeida não sabia que ela tinha um relacionamento com o X e mostra ali que eles tinham um contato muito grande e que ela é a real mãe do filho de X que vai levar o nome de Gê Kiyumi, né? então foi revelado pra gente aí é claro que eu tinha que trazer pra vocês que ela é a mãe do filho de X ali e que tem muita coisa que ela pode trazer pra gente no futuro por intermédio desse filho aí e pra finalizar com chave de ouro a gente tem o lançamento do seu álbum Skins que foi extremamente bem aceito pelo público, tá? é um álbum que foi esperado por muita gente que chegou a vazar dois dias antes, não é mesmo? todo mundo sabe disso mas é um álbum aí que é repleto de músicas com teor muito diferente que eram as características principais de X, tá? então o álbum aí tem a participação do Kanye West e já tá sendo muito bem aceito e vai estrear na Billboard aí, é claro, com certeza e mano, é um álbum que particularmente eu acho que vai ser tipo assim vai ser revivido durante muito tempo não sei se a gente pode dizer assim mas é um álbum muito interessante e fechou, vamos dizer assim que não digo que fechou a carreira do X eu não quero dizer assim, mas que deu um tapa assim, tá ligado? pra todo mundo e falou o cara era diferenciado então eu vou deixar um pedacinho das músicas aí de Skins pra você mas eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual que é a parte da carreira de X que vocês acham mais interessante e o que mais chama a atenção nele como artista pra vocês, sabe? eu quero que vocês comentem todos os fatos que a gente abordou dentro desse vídeo aqui que nada mais é do que a biografia de X eu quero que vocês comentem o que vocês mais gostavam nele como artista e qual que é o ponto da sua carreira que mais chamou a atenção eu quero que vocês comentem aqui porque a gente tem uma ideia muito da hora pra trocar e também não deixa de comentar qual que é a próxima biografia que você quer aqui no canal de qual artista aqui, de qual rapper, de qual trapper que você quer, tá ligado? já comenta aqui que a gente tem uma ideia muito foda pra trocar mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou, você já tá ligado as minhas redes sociais estão aqui embaixo se tu quiser me acompanhar, me seguir, saber tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui pro canal é só tu me seguir nelas mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip hop se inscreve aqui no canal que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo então até o próximo vídeo já está ligado em tudo